e olha que coisinha mais fofa esse lagarto olha que coisa mais linda gente minha gata tava correndo atrás dele e ele tá aqui parado imóvel deixando eu pegar na mão eu põe ele no chão ele fica parado minha gata tá por aqui gente olha é barricudinha deve ser uma lagarta esse lagarto vai ser tão arisco tão arisco que não era para tá quietinha assim na minha mão eu não tô apertando gente olha que coisa mais linda de deus não sei se tá machucado lindo né